Música Janeiro aí, a gente não tem como não falar de verão, não é? Claro que a gente vê no armazém das fábricas, porque a gente precisa de sapatinhos no verão? Ai Carmen, hoje eu separei tanta coisa linda Amei, ó Aham Já combinou com a roupa? Gente, a Carmen é consumidora mesmo, ela é consumidora mesmo, vocês não tem noção Essa sandália é maravilhosa, gente, olha o detalhe dela, toda floral, ela tá R$99,90 Que arraso, né? Que arraso, linda, ela combina com tudo que... Não, e esses pompons? Os pompons, os pompons estão super em alta, né Carmen, é uma coisa bem... Começou com o Dolce & Gabbana e agora ganhou o mundo, esse chinelinho aqui, ele tá R$129,90 Imagina Lembrando que a gente sempre faz as promoções e tudo mais, né? Claro, então no dia que você vir aqui, pode estar até mais barato É, eu falo o preço que tá aqui Pode estar mais barato Esse aqui pra aquela mulher assim que não cansa de ser chique, não é? É, é, as palhas, né gente? Ó, palha e pedra As palhas são chiquérrimas E isso daqui, essa sandália tá R$129,90 R$129,90 Que barato E o bom é que as pedras, né, cada uma de uma cor combina com tudo Bom, esse aqui não dá pra passar o verão sem ele É, esse aí é o carro-chefe do verão, né? O flat-form prata, gente E eu tenho uma notícia melhor ainda pra dar pra vocês A vista ele fica R$99,90 agora Só? Só, R$99,90 Não dá pra acreditar, né? Esse aqui ele despesa comentários Ele é o carro-chefe do verão Vamos pra cá Ó, essa sandália, essa sandália estilo Valentino, gente Sabe o que começou com aquela onda, né? Essa patilha estilo Valentino e tudo mais E agora ela pegou as sandálias também R$99,90 Tá vendo? Não, e tá linda, hein? Uma cor linda, né? É, eu comprei tudo Essa aqui eu me apaixonei por ela E eu quis assistir pro Pabllo É verdade É verdade, é verdade Porque ele tava assim, desviando dela Aham Linda Eu achei ela linda, Pabllo Ai, essa marca sempre faz umas coisas incríveis com pedraria Chega muito linda R$129,90 Tá toda em couro Uma rasteira E essa aqui que é uma coisa assim, meio hiponga É, né? Mas ela tá boa, né? Mas é uma coisa tão lisa, tão básica É pra aquela mulher que é muito discreta É um hiperconfortável, não é? R$99,99 Imagina E eu não posso deixar de falar com a bolsinha Ah, essa bolsinha aqui a gente já tinha ocupado Que a gente queria que fosse reversível mais Aham Aham Mas eu preciso mostrar, gente Olha que lindo isso Pode usar ela tanto Mas passeio Que deixa ela quase uma bolsa de praia E ela tem alça comprida também Tem alça comprida Que aí tu deixa ela assim E aí ela tem essa necessaire aqui também Olha que legal Bacana, né? Tem alcinha comprida Gente, R$199,90 Não, não dá pra acreditar Não dá, né? Lindas O que que resta, hein? É vir pra vocês Tem que vir Tem que vir Tem que vir Tem que vir pra vocês E aqui em Porto Alegre A gente só encontra armazém Aqui na Nilo Peçanha Quem vem do Iguatemi Direção 100 Exato Na frente do McDonald's Com estacionamento E vale lembrar também, né, Carmen Quem quiser ficar sabendo das novidades E tudo mais Antes Segue a gente no Instagram Com certeza Tem armazém das fábricas Poa É isso aí Semana que vem a gente volta aqui Vem pro armazém